Olha, a Bambam, gente, quem esperava, mas o Bambam foi muito audacioso, sem dúvida alguma, de ter subido, mas subido no ringue com o próprio Popó, né? Só que pra isso, só pra levar alguns socos, ele embolsou 4 milhões de reais. Vocês têm noção que é isso? 4 milhões de reais? Só pra você tomar... Eu vou fazer o seguinte, Popó, eu quero te enfrentar, bicho. Sabe, acabou a brincadeira. Agora eu quero subir com você no ringue, com você. Dá um só aqui, ó, senhor. Bum! Só aqui, eu caio. Pronto, embolsei 4 milhões. Pra mim é isso que vale e tá tudo certo. E ali, olha, pra vocês terem uma ideia, não ficou de fora. Aí depois foi Borel versus MC Gui, né? O negro do Borel também sumiu, subiu com MC Gui. E óbvio, né? Óbvio que o MC Gui perdeu do negro do Borel. Olha, foi um festival de soco, mas eu não entendi por que o Bambam resolveu ir lutar, inclusive, mas inclusive com o próprio Popó. Era óbvio que isso ia acontecer e que ele ia ser nocauteado. Nos 36 segundos, o cara ficou até meio bobo ali no meio das cordas, tipo, o que tá acontecendo, gente? Não sei onde eu tô. Mas foi muito bom. E o Tomás Costa também, que deu todo aquele showzinho, né? Já empurrando o cara também. E que enfrentou o Mesquitinha, o filho do Otávio Mesquita, o Luiz Otávio. E também, olha, vou dizer pra vocês, viu? Foi um show, mas um show de horror. Já logo, já logo foi pro chão e ponto final. Apanhou mesmo o Tomás Costa. Olha, vou dizer pra vocês, é muito engraçado tudo isso, viu? Olha, após perder luta para MC Gui, Nego do Borel ameaça bater em MC Daniel, hein? A fonte é do Pedro Garcia da Kim. MC Daniel parabenizou o MC Gui pela vitória na luta contra Nego do Borel, com quem tem uma desavença antiga e deixou o funkeiro irritado. Nesse domingo, 25, né? Nego se pronunciou sobre o comentário do ex-namorado de Mel Maia e ameaçou bater no cantor. Abre aspas. Perdi. Estou de cabeça erguida. Sou sujeito homem. Treinei muito. Vou continuar treinando. Está tudo certo. Mas vou falar uma coisa. Tem uns caras aí na internet querendo raipar no bagulho dos outros e depois fica igual uma marica na rua, disse o ex de Duda Reis. Abre aspas. Vou falar com você de novo, Daniel. Não fica nessa, porque eu te vejo e não tem essa de segurança. Eu te meto a porrada. Você não me conhece, completou o cantor. Após a derrota de Nego do Borel, MC Daniel parabenizou MC Gui pela vitória. Não foi o MC Gui que ganhou. MC Gui ganhou. Eu troquei tudo. Foi o MC Gui que ganhou, na verdade. O Nego do Borel apanhou do MC Gui. É, então. Foi isso. É, você fez a vontade do Brasil da história do funk. Te amo, moleque. Insuportável do Borel. O cara mais chato da história da música, disse ele. Entenda a briga dos dois. A treta entre MC Daniel e Nego do Borel não é de agora e vem desde junho do ano passado, durante os rumores do fim do relacionamento de Daniel com a atriz Mel Maia. O casal confirmou o fim do namoro dois meses depois, em agosto do ano passado. Porém, antes do término vir a público, o MC Daniel perdeu a paciência quando o Borel comentou uma publicação que dizia que o funkeiro já teria curtido fotos da ex-amante do jogador de futebol, Casimiro, em meio aos boatos de término com o Mel. Mas é o seguinte, abre aspas, que é isso, Léo. Está mais rápido que um foguete, escreveu o Nego do Borel, num post feito pelo jornalista Léo Dias que dizia. Mas já, MC Daniel curte foto da ex-amante de Casimiro da seleção. MC Daniel não gostou nada dos rumores e rebateu. Essa notícia é mentira, se fosse você seria verdade. Algo com agressão ou talarico, bem a sua cara, rebateu ele também. Bom, eles já começam a se provocar aqui fora e eles vão para o ringue lavar toda a alma, na verdade, tomar bastante soco. Olha só, chora, deu a lógica, o bem sempre venceu, o karma vem e é inevitável. Cara mais, sem respeito do funk, sem postura, emocionado, vou comemorar igual Copa do Mundo, disse o MC Daniel ao saber que o Nego do Borel havia perdido para o MC Gui, tá?